Como escrever a palavra bem-vindo? Separado sem hífen, separado com hífen ou tudo junto? Bem-vindo separado sem hífen não existe de forma alguma. As outras duas formas sim. O separado com hífen pode representar a função de um adjetivo ou de uma interjeição. Já o bem-vindo tudo junto, ele representa sempre o nome de alguém. Observe a frase. A ajuda dela é bem-vinda, separado com hífen, neste caso com a função de adjetivo. Bem-vindo, Antônio, separado com hífen, com a função de interjeição. Já o bem-vindo tudo junto, ele representa o nome de alguém. Por exemplo, João Bem-vindo é meu professor. Interessante, né? Portanto, o bem-vindo separado sem hífen não existe em vocabulário ortográfico da língua portuguesa. As outras duas formas sim. Porém, o bem-vindo separado com hífen exerce a função ou de um adjetivo ou de uma interjeição. E o bem-vindo tudo junto representa sempre o nome de alguém. Salva e compartilha!